Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Boletins de urnas no exterior já circulam nas redes. TSE não vê ilegalidade. Imagens com extratos de votos em urnas já apuradas no exterior estão circulando nas redes sociais e aplicativos de mensagem neste domingo. 7. Em locais como o Japão, segundo o maior colégio eleitoral no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos as urnas se fecharam no início da manhã de hoje, devido à diferença de fuso horário. Os brasileiros no país tiraram fotos de boletins que consolidam resultados de cada sessão e consolidam, por conta própria, o número de votos registrados no país. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, diz que fotografar e divulgar imagens desses papéis não representa ilegalidade. Mas ressalta que a contagem paralela dos votos não tem validade, uma vez que não passa pela auditoria do órgão. Ainda segundo o TSE, após o encerramento da votação em cada sessão eleitoral, seja no Brasil ou no exterior, o mesário responsável imprime o boletim de urna e afixa o extrato em um quadro de avisos, para que todos os eleitores e fiscais de partidos possam conhecer e auditar o resultado do pleito. Qualquer eleitor pode fotografar e divulgar o boletim, segundo o TSE, indicando que as imagens que circulam na internet são autênticas. Questionada em entrevista coletiva neste domingo, 7, a presidente do TSE e ministra do STF, Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, respondeu que o Tribunal não está preocupado com a possibilidade de esses estratos influenciarem eleitores no Brasil. Preocupação propriamente não. A nossa única preocupação é a realização das eleições com clima de tranquilidade, transparência, de modo com que qualquer eleitor possa exercer seu voto livremente e de acordo com suas convicções, respondeu a ministra. Para checar se o extrato é verdadeiro, qualquer cidadão pode conferir os resultados apurados nas urnas por meio do aplicativo para celular boletim na mão. O app da Justiça Eleitoral informa todo o conteúdo dos boletins. Basta escanear o código, QR Code, impresso no boletim e conferir se os dados coletados correspondem aos totalizados e divulgados pelo TSE. Porém, a consulta online ou o espelho do boletim só pode ser feita no dia seguinte à votação, quando a totalização de todas as urnas, no Brasil e no exterior, for concluída. Os boletins contêm todas as informações relativas à votação em determinada sessão, incluindo o comparecimento de eleitores, contagem de votos brancos e nulos e o número de votos nominais e de votos de legenda. Ainda de acordo com o TSE, são impressos cinco vias do boletim. A primeira via é aquela publicada na porta da sessão eleitoral. Outras vias ficam disponíveis para acesso dos fiscais dos partidos. Ao mesmo tempo, a versão eletrônica do boletim é enviada ao TSE por meio de uma rede virtual privada da Justiça Eleitoral. A apuração oficial dos resultados terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, após o encerramento da votação no Acre, devido à diferença de duas horas no fuso horário. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.